Vai começar a batalha! O jogador não tira onda, nós tira tsunami Mas mano, você não pega essa rima Falou nada com nada Aí nós tem que até trocar o assunto na cima Mano, você não sabe nem fazer o freestyle Agora é na proposta É o Yoda, MC Lixo, Yoda bosta Mano, pense esse trocadilho Aí você não pega, agora eu te humilho Vocês sabem mano, nessa cê falou de bosta Tem que trocar o assunto Porque cê não tem a resposta, cuzão Vocês sabem vai ser você sentiu o barco Se não tem a resposta, também não mandou o ataque Mano, só que cê tá falando isso tudo Pra receber a resposta, primeiro tem que mandar o conteúdo Mas mano, nem isso cê tá fazendo Luta, agora o caso que segue tempo Agora cê bateu de frente, parceiro Cê se fudeu, fala do meu conteúdo Mano, cadê o seu? Cusão, me sabe parceiro, cê não tem o dom Cê quer o conteúdo, então mano, escuta meu som Aqui escuta o som, aquela bosta que houve Semana passada, mas mano, cê tá ligado Só as rima ultrapassada, mas luta Fazendo assim, a rima até o fim Você perdeu primeiro, se pá vai ter segundo E terceiro, cê não ganha de mim Faz barulho pra batalha Aê família, vamo acordar Faz barulho pra batalha É isso, por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de Yoda Barulho pra as irmãs de Cadu Aí é 2 a 0, certo? Mano, é até pra rima alto Só que agora, olha só É que o Cadu, aqui e segue É só no caminho É porque é pra rima alto Eu vou na sola saindo sem dó E cê tá empianinho Mas mano, vê se essa rima Você não pega Agora Cadu, logo te assassina A sua neta é grande Isso até te falaram já que eu sou Mano, agora você não entende A rima é pragmática Você tem que ir numa cirurgia empática Mano, puta que pariu Eu tô ficando até Quase até sem ar Mano, vai se fuder Eu vou ter que até te falar É que de rap cê tá fraco Tá precisando de esmola Eu tô precisando de esmola Cê tá precisando de escola Cê tá precisando de escola Cê sabe parceiro Não é pra plateia Cê quer que mude a minha aparência Muda suas ideias Cê tá parecendo sem ter mil baques Muda suas ideias Aprende a fazer ataque Cê sabe parceiro Acima que é underground E ainda quis se garantir No primeiro round Mano, só que você falou Que eu tenho que ir pra escola E agora eu vou falar A rima é de um mês Primeiro cê tem que aprender A conjugar o português Mas mano Sem isso cê sabe Cê se enrola todo A sua língua é presa Mano, cê tá ligado Que eu sou caçador E você é presa É porque cê é meu peguês No improvisado A minha língua é presa Como assim? Toda rima tá travado Cusão Eu falo parceiro Cê se fudeu Agora me explica O que que foi que aconteceu Mano, o que que aconteceu? Só que agora você perdeu Diga Então você tá ligado Que agora se encaou Cê falou que é seu freguês Nós nunca batalhou Mano, primeira vez que nós batalha E mesmo assim Cê perdeu essa batalha Aí parceiro Agora eu vou chamo o time Eu disse a cota Primeira vez que batalhou Nós também que a gente tá cota Cusão Agora eu vou ser organizado Sabe parceiro Cê já foi assassinado Faz banho pra batalha E aí família Cê é brinquedo ouviu? Faz banho pra batalha É isso, é isso, é isso Prova de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de Kadu Barulho pras rimas de Yoda Barulho pras rimas de Yoda E hoje vai passando pra próxima fase, certo? Barulho pras rimas de Yoda Barulho pras rimas de Yoda Palminha pras rimas de Yoda E aí